Nós estamos aqui na cidade de São Carlos, se dirigindo para a transmissão, a grande narração do Luiz Carlos Júnior, nós vamos estar lá colaborando com um amigo. E aí Luiz Carlos, estamos aí entrando aqui já no parque ecológico, fala um pouquinho para a gente aí desse evento, a expectativa desse evento. Delia, acho que vai ser um evento muito legal, um evento que é o circuito radical, ele envolve ciclismo, caiaque, corrida, pista tem uma subida de um quilômetro e meio, o que é muito forte, muito difícil, os atletas estão motivados e são atletas acostumados a competições individuais, então eu acho que vai ter um sentimento de equipe inédito para eles, uma coisa diferente, que pode dar uma emoção extra ao evento. O segredo é estar absolutamente envolvido com o evento, é se preparar muito, é estudar, é conhecer os atletas, é conhecer as modalidades, é muito mais transpiração do que inspiração. Olha que bonito esse lugar, trilha do Cibarro, trilha da Ípica, aqui é o cenário do evento. E aí doutor, quantas pessoas estão trabalhando nesse evento? Nós estamos com 15 pessoas, são 5 médicos e o restante socorrista e enfermagem. Olha, o fôlego aqui com os nossos amigos, artistas da imagem, aqui ó, bom dia, Alizão, olha lá. Olha, aqui é o coque dele, o cockpit do cinegrafista. As motos são de quantas cilindradas? 1.200 e 1.100 cilindradas. Qual a tensão que você tem que ter aqui na transmissão? Além de ficar me puxando a orelha, que eu deixo ligado, desligado. A tensão é total, pode perder um tempo, um momento. Aí ó, aqui está o ambiente, qual o nome desse ambiente que vocês chamam? Cabine de lupção. Cabine de lupção, olha, montaram com ar condicionado. Aqui nós temos todas as câmeras da transmissão, que está cobrindo todo o circuito. Então, aqui a gente faz a seleção das imagens que vão proar o produto final. Nós temos top, câmeras fixas, câmeras com microlink, microcâmeras, motolinks. Então, todo o sistema de transmissão está aqui a mão, aqui, juntamente com a operação de replay e operação de áudio. Obrigado. 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 Obrigado.